Começou! FURIA e SPIRIT! SPIRIT FURIA, o último jogo do Brasil do dia! A FURIA vem de DROP, SAFE, FURIA e ARTE, ELE, CACERATO! E a SPIRIT vem de WONDERFUL, PETSE, MAGISTRO, CHOPPER e SIREN! Uuuuh! A SCOUT, o SAFE vem no pezinho, talvez vai vir o pezinho pra ele! Yuri consegue a kill! 4x5, a vantagem é nossa, Yuri! Consegue a kill! Que beleza, ARTE! Que beleza, 4x2! O BOMBE-A é nosso, C4 ainda não foi pro PLANT! SAFE toma um pouco de dano, agora C4 acaba caindo! Cai também aquele 4x2, opa! Opa, legal, CACERATO! Fica! Tem ali o SAFE com, né, 13 de HP! 1x1! 1x1 e virou AW pro SAFE, viu? 1x1 e virou AW! Bora, SAFE! Bora, SAFE! Bora, SAFE! Beleza! Cara, esse SCOUT é até melhor que uma AW, né, Tigreal? Opa! Virou galhar! Meu amigo, velho! Que tensão! Olha isso! Olha isso! Que show! Essa câmera aí é mais, hein! Isso aí é novidade! Virou X1! Legal, né? Ele não faz ideia, né, pra onde que o SAFE foi! Ele deu muito espaço pro SAFE! Aqui é nóis! Aqui é nóis! Vamo! Que beleza! Entrega, Newby! Vambora! Chopper pegou a informação, não vai correr! Toma na puta! E na cabeça! Ai, Siren! Ainda não explodiu a Smoke! Não tem Smoke! O Underful tá junto! Siren e o Underful, os dois ali no Bomb B! Agora já sabe! Vem a Molotov nele! Tem que cortar! Tem que cortar! Quem corta é ele! Puxa a USP! Ele tá jogando em USP! USP! Que isso! Calma, Siren! 2x4! Ele dá reload! Caramba! Caiu! A gente lutou, né, no Bomb com os dois M4! Ai! Siren! Quem disse? Ficar ali confiante de que não tem ninguém no janelão! Movimentar ali o time da Spirit! Não é o que acontece até o momento! Dali, 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 ô! Wonderful! Mata o drop! Boa kill ali do time da Spirit! Consegue ali o Chopper matar o Art! Jogo duro, velho! Jogo duro! Aqui é no coração! O time da Spirit que ganhou de quem no primeiro jogo, Tigrão? O time da Spirit ganhou da Bad News Eagle, né? Jogando muito bem ali! Spirit 16x8 no Bad News Eagle! 16x8! Mas foi a Bad News Eagle fez acho que 8 pontos de TR na Anciente! E o Spirit fez! E a Spirit de TR, velho! Amassou, né? 3x5! Já vem o Cacerato! Caiu! Cacerato! Petsy! Não deu nem chance do Cacerato ganhar um espaço ali no Bomb! Biuri tá passando pelo Janelão! Tá ali já! Opa! Não consegue aqui o pra cima do Underful! O Underful tá muito bem na partida! Safe para a 4! Caiu! Safe! Mais uma kill do Underful! Tava ligeiro em todos os lados! Fúria! 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 6x1! Oitavo round! O time da Fúria vem! A gente ainda não chamou, mas mentalizou! O Underful consegue aqui pra cima do Safe! O Underful quase acerta o segundo tiro! Não acerta o Bomb B! Ainda é do time da Spirit! A C4 vai ser plantado daqui a pouquinho! O Chopper consegue a kill! Meu amigo, velho! Meu amigo! Agora tem que guardar! Drop! Cacerado! Tá difícil, velho! Tá difícil! Cara, e atirando forte, né, velho? Esse time da Spirit não tá de sacanagem, velho! Porque é um time muito forte! A gente já viu que eles são capazes no time Major! E o Underful encaixou, né? Ele tá conseguindo! É um time bem diferente daquele quando o Dexter saiu! E aí entrou o Underful e os negócios não estavam meio encaixados ainda! Já encaixou, né? Olha! 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 Guarda! É a boa! Eles foram achar uma posição um pouco mais safe, talvez pra guardar! Não sei! Ali, né? Tão na posição meio que de guarda, né? Guarda! 20 segundinhos! Cara, é agora, hein? Pro próximo round! Vamos chamar ela, velho! Mara! Maravilha! Mara! 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 Eu falei que tinha que segurar, Tigrão. Olha aí, agora é o round dela, velho. Porque agora vai bater o desespero, né? Eu acho que os caras vão comprar em cima aqui, vamos ver. Vai comprar, já tá ali, já tá comprado. Olha aí, olha aí. Olha aí, Tigrão. Segundo round. Vambora, velho. Eu senti um 10x5. Vai ter que ser 4 na sequência, velho. Beleza, agora. Essa drop já vem ali, pelo menos, a tradezinha. Sabe que tem jogador, drop, consegue a primeira kill. Sabe que tem jogador na areia. Cai agora o cacerato, o Chopper não para. Petsy tá ali, sai do banco, mata a KS pela smoke. O drop devolve, o drop jogando. Acabou a bola, acabou a bola do Petsy. E vira 2x2. 2x2, Chopper e Siren versus drop safe. Drop já matou 3. 4 kills pro drop. E vai ter que ser ace. Beleza. Beleza, gol. 5 kills pro... Beleza, drop. 6 kills já ali em 2 rounds. Siren devolve o arte. Drop 7 kills pro drop. Que que é isso, velho? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Um strike aí, né? Um strike. Opa. Opa. Vai pegar a C4. O Cacerato vai pra onde aqui, né? O Cacerato vai pra onde? Ó. 5 e o Pistol. 5 e o Pistol. Wonderful é o jogador do Bombe B. Yuri tá lurqueando aí, esperando justamente o Wonderful se mexer. Wonderful tá ali, biquinho, biquinho. Então toma. O Bombe B é nosso. Guardou. Ai. Petsy. 2x2. 2x2. B é nosso. C4 plantado. Tem o Molotov. Magix vindo pelas costas. Petsy vindo pelo mercado. O round tá complicado. Safe. Cacerato. Cacerato safe. Cacerato vai olhando a parte de trás. Petsy tá ali. Não vai, não vai. O tempo vai passando. É metade do tempo da C4. Tem ali, né? Os dois tem kit do time da Spirit. Vai posicionado, cruzado. O time da FURI. O tempo vai passando. Caiu. Meu amigo. Deu tempo? Deu tempo? Nossa, velho. Tira a MAC 10. Pega a M4 silenciada, que era do Siren. O Magix tá ali de olho. O Cacerato vem abrindo. Cacerato pega a segunda aqui. O Yuri vai passando. Chopper. O implacável Chopper tá certo. Fala 5. Olha que legal. O Yuri. O bombe B é nosso. Cara, o time da FURI voltou, Tigrão. Ou o time da FURI chegou, né? Esses últimos rounds aqui, o time da FURI acordou, velho. E vou falar, velho. O 11-4 mais o Pistol. Até mesmo 12-3 mais o Pistol. A gente tem que acreditar, velho. Tem que acreditar. 4 e o Pistol. 4 e o Pistol. É importante ficar geral vivo aqui, viu, Gal? 11 a 3. Vem a Molotov. Só que o Art já passou. Ele queria fazer essa jogada da MAC 10. Ele vai passando que nem o Lô. Cacerato já pega aqui pra cima do Pets. Olha onde tá o Art. Consegue aqui. 2 kills. Cacerato já vem aí com a terceira kill. O bombe B é nosso. Tem que tomar cuidado. Pula o Chopper. Vamos embora, velho. Vamos embora. É pra incendiar o Caldeirão nesse último round. O time da FURI voltou, velho, mano. O time da FURI voltou. Voltamos. Aquele round era o 5 que você tinha pedido, Gal. É, pois é. 10-5 na Mirage. 11-4 na Mirage. É jogo, velho. Vamos pra cima. O Pistol é nosso. FURI A4. Traz esse Pistolzinho. Vai ser uma entrada pro bombear. O time da FURI A não guivou o bombe, né? Tem muito time. Yuri consegue a primeira kill. Mais uma. Mais uma. Mais uma, seisão. Mais uma. Mais uma, Yuri. Vem a smoke já da ligação. O Cacerato vai chegando junto. Quer passar pra cabecinha. Ainda não. A ligação ainda tá ali pro time. Toma, Marreco. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Bombear dele. C4 plantada. 5x2. O time da FURI A vem. Calma. Caiu o safe. O Underful consegue aqui. O Underful vai abrindo. De P250. Ele é perigoso. O Underful, ele é perigoso. Que isso? É o Menino Maravilha. Chopper tomou um pouco de dano. Chopper consegue a kill, mas o drop mata ele. Um x2. Vamos! Vem a entrada do Siren. Cai. O Siren e Chopper também já tomam bastante dano. O Arte sustenta ali. Petsy consegue aqui em cima do Yuri. 4x4. A vantagem aí, talvez, um pouquinho pro time da Spirit. Pelo espaço do Bomb. Safe. Não consegue aqui. O Underful, que movimentação é essa, velho? Ele veio, fez ali uma paradinha. Travou no ar. O drop vem, drop tá, né? Como o Tigrão falou, sendo a estrela do time. O drop consegue. Cacerato também. As trades vêm. Agora o round fica no 2x2. O Arte, desde o começo do round, tava com pouca vida. Boa granada ali em cima do Petsy. Eles vão abrindo junto. Cacerato precisa dele. Um, ó, 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 ó. O Arte vem. Não consegue ali a varada. 2x2. Um pra ligação. Outro indo pra caverna. Chopper andando pra trás. Caga. Hoje tem, tem que ter, velho. O Cacerato vem, pega a M4. Ele tem 19 balas. Tem o kit, tem o smoke. Dá pra fazer essa smokezinha, clicar. Vamos ter fé. Confia no Cacerato. Confia no Cacerato. Vai direto, Cacerato. Vai direto, Cacerato. Vai direto. Cacerato. Vai direto. O drop tá chamando. Vem o Molotov nele. Ele vai reposicionando. Bem, bem reposicionado aí pro drop. Já cai o primeiro Cacerato. Tá? Hs ali ainda parado. Beleza. Agora, sem perder arma. Sem perder arma, já perde. Vai virando o inferno isso daqui. Boa, beleza. Beleza, cinco, cinco, cinco. Sim, a Chopper e Pets pelo meio. Três pela caverna. A gente sabe o quanto o safe é constante aí, ó. Ó, 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 ó. Toma o primeiro. Já vai reposicionando. É o lugar dele, Gal, aquele ali, velho. O Liminha é grande fã da peça do safe nesse lugar, viu, Tigrão? Safe de novo. Cai o arte. Cai o safe, 3x3. Tá vendo legal? Cai, Pets. Que isso, Pets. Oito de HP. O Chopper tá ali esperando. Que justa. Olha o Chopper, meu amigo. Calma. Se tinha um round pra perder, pode ser esse? 3x1? Será? Será? Cacerato. Valeu, 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 valeu. Doze e oito. Vambora, empurra. Empurra. Não vamos sentir, não, velho. Eu acredito, Galense. Vambora, vambora. Vamos trazer isso aqui, velho. Esse é o round. Cai o Cacerato. Não tem problema. Não tem problema. Cai também o Yuri. Tem que ter calma. Acaba agora, né? Temos um pequeno problema. O Drop vai tentando ali trocar de arma. Ele já troca. Pega a M4 ali que tava na janela. Se for o caso de guardar, guarda. Vamos ver o que o Safe vai aprontar aqui, ó. Ficou com pouca vida. O Pets 22 de HP. Tá esperando. O Safe tá ali olhando. Se tem pezinho, se não tem pezinho. Vai chegando o Siren. O Safe tá ali, ó. Continua ali, ó. Vai fazendo o Drop. Cara, o Safe tem que pegar uma killzinha aí e se reposicionar. Conseguir uma killzinha e se reposicionar. Vem as Smokes. Vai a Flash agora, ó. Caramba, vai ser bem difícil esse round pra ele. Não consegue a kill. Vai reposicionando. Já toma do Chopper. Guardou. Guardou, guardou, guardou. 12 a 8. Pets ainda tá no bombe B, né? Ó lá. Quai agora. O Pets era o que tinha tomado bastante dano no Yuri no começo do round. Antes do Yuri morrer. 2x4. Vai ser no coração. Não sei se é ruim. Tá ali, ó. O cara ficou travadão. Yuri tá ali esperando. Tem a passagem. Consegue aqui o Pets. 2 kills pro Yuri. Cai o Yuri. O safe tá ali na parte de baixo. Tá explotado. Consegue aqui o safe. Vai reposicionando com 6 de HP. Safe. Nas últimas 2 balas. Ele consegue a kill. 3x1. É a W. Calma. Glocado. Tem que ter calma. Wonderful. A gente sabe. 18x12. Ele é perigosíssimo. AC4 caiu. O que foi aquela kill? A última kill do safe. Gente, grão. Meu amigo. Deus ajudou ali, viu, Gal? O Underfoot tá ali de olho. Ele é rápido. É o menino maravilha, né? 44 segundos. Ele já levou o dele ali no round. Tá esperando. Movimentação. A bateria não para. O torcedor não para. As palmas não para. Ele tá ali esperando. Tem tempo. Vai passar agora pra pegar essa C4. Começa a tomar de costas. Não acerta o tiro. Já toma um pouco de dano. 43. Vamos! Beleza. Já toma de lado ali o Chopper. O Petsy ficou, né? Com a W ali do companheiro. Realmente. Cacerato tá ali esperando. Opa. Beleza. O Art consegue aqui. O Cacerato. Cacerato. Drop. Vamos! 3x10. Isso aí. Passando. Não pode. Beleza, safe. Tem que tomar cuidado. Não pode agora. Tá cego. Beleza. Duas kills. Se plantar, platou sempre. 3 kills pra ele. Vamos! Incendia! Se der, opera. 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 Vamos! Pode valer 2 aqui, viu? Vambora. Vambora. Juntamos a economia. Ai, Petsy. Beleza, Yuri. Beleza. Dava pra não ter corrido. Mas tudo bem. Fica 1 por 1. Cai agora o Yuri. Parecia que a kill era nossa. Foi deles. O Choker. Tome então o Choker. Cacerato consegue a kill. Ai, acertou. Ele acertou. Varado. Calma. Drop e Cacerato. Cacerato e Drop. Tem 1 tonelada de mira ainda nesse round. 13, 11. Segurança. S Smoke. O TR já fica ligadão nela. Então toma. Tá ligadão? Toma. Tá ligadão? Toma. Vambora. Vambora. Beleza. Safe. 4x4. Mais um, dois, três kills pro time da FURIA. Spirit, 13. FURIA, 12. Petsy vai passando. Beleza, Cacerato. 13 a 12. Beleza. Bora, bora. Bora, safe. Bora, safe. Pode vir. Já vem o Cacerato. Consegue a primeira kill. Safe. Yuri. 3 kills pro time da FURIA. 4 com o Yuri. Vamos virar. E é aquilo, né, Tigrão? Eles agora, a economia é nossa, né? Vem o Cacerato. Foi um. Cara, não tem como não sentir, Tigrão. Não tem como não sentir o que tá acontecendo aqui. Guerreiro. 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 52 segundos. Vai entrando o Magix, ainda não pelo Palácio. Tem o Cacerato miradinho nele. Já toma aqui o Magix. O time da FURIA precisa de um ponto pra chegar ali e garantir a prorrogação. O Yuri tá ali, ó, esperando. O Petsy tá ali dentro. Ele desiste da smoke. Vem, mira em cima. Wanderson. Petsy tá ali chegando. Petsy, que posicionamento de mira dele. Vem a Molotov esperando. Vai pulando agora, achando que tinha um safe ali na caixa de fogo. Tem Cacerato escondidinho ali na Nilbao. Olha o tempo. Ele tem que pegar a C4 ainda. O Siren, onde a gente viu, a gente falou dessa posição, Tigrão. Que no profissional os cara não mira. Vem o drop. Vem o drop. Calma. Olha o Cacerato. Olha o Cacerato. Olha o Cacerato. Tá na mão do Cacerato. Tá na mão do Cacerato. Vem a Molotov. Estão sem granada, hein? Já ouviu? Ó, mais uma. Cacerato já jogou o cara lá pra baixo. Uma kill pro C. Duas kills pro Yuri. Três kills agora. Quatro kills. Vamo! Vamo! Um vai morrer! Um vai morrer! Um vai morrer! Vamo! Alô! Ao co hazviro! Cozame uma ótima vez. Cacerato? Adolfo! Vamo! P! 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 T!